Problemas urbanos também lá em São Carlos, o pessoal também acaba revoltado, a Karine Teixeira está ao vivo com a gente, com a macro região integrada em tempo real. O que tem acontecido por aí, Karine, que está causando também revolta na população? Oi André, essa é a segunda vez que a gente volta aqui na rua General Osório, no Jardim Cardinale, por conta de uma cratera enorme que se abriu aqui no meio da via, após as fortes chuvas de dezembro de 2022. O local continua assim, do mesmo jeito, e é claro, a situação vem piorando, né André? Para completar, as pessoas passaram a jogar entulhos dentro desta cratera, e o problema só vem se agravando. Tem até alguns cavaletes de sinalização da prefeitura por ali. O trecho, André, é cortado por um córrego, e por conta da erosão, há pontos de água parada, e por isso, o mau cheiro vem saindo desse local. Aqui tem muitas casas residenciais, e os moradores estão reclamando que essa rua está interditada há cerca de cinco meses, e não tem uma previsão para o início desta obra. E por conta do estado dessa rua, a via continua nessa interdição desde dezembro, reforçando aqui. Então, faz cerca de cinco meses que está fechada para a passagem de veículos. Na época dos desastres das chuvas, o governo do estado havia prometido uma verba para recuperar o trecho, mas até agora, essa obra não foi iniciada. E a prefeitura, segundo a administração municipal, não tem uma previsão para que o início dessas obras aconteça por conta dessa dependência da verba estadual. Desse outro lado da rua, onde o nosso cinegrafista está mostrando, tem uma ponte onde parte da calçada ficou completamente destruída e deixou a passagem desse jeito, de forma intransitável. Também tem entulhos por ali, e isso apresenta perigos para quem passa por aqui a pé, André. Esses são alguns dos problemas que os moradores do Jardim Cardinale vêm passando desde que as fortes chuvas atingiram a cidade. A gente continua acompanhando toda essa situação, a gente vai acompanhar também se essa verba vai vir de fato para o município, porque essa é uma importante via da cidade que está interditada há cerca de cinco meses, André, causando prejuízos aos moradores. Tem até uma empresa aqui do lado que vende alguns produtos congelados e que os motoristas não conseguem vir fazer os pedidos e retirar esses pedidos daqui também. Então, é muita reclamação de moradores e empresários da rua General Osório, no Jardim Cardinale. André. São transtornos que foram causados pela chuva lá no ano passado e até agora, quase no meio do ano, você ainda veio falar que a prefeitura não conseguiu resolver esses inúmeros problemas. É uma enorme cratera que se formou aí nessa rua do Jardim Cardinale, revoltando os moradores. Obrigado, viu, Karine, pelas suas informações. Obrigado.